galera tudo bem com vocês comigo está tudo bem espero que com vocês também é então pessoal vamos com mais um vídeo aí primeiramente agradecer a deus segundo a todos vocês aí do inscrito do canal que é inscrito né para ver esse coração aí a todos vocês né tá inscrito aí nesse canal a gente tá crescendo bem graças a deus e vai crescer mais se deus quiser né galera eu venho com o vídeo hoje aí é explicar aqui há umas dicas muito importante aqui o pessoal tá entrando em contato com a gente tá procurando aqui a respeito de qual outra quantidade de ração para as suas aves de galinha para a galinha faria né tem vários tipos de galinha o tamanho peso né várias raças não é isso e várias raças de galinha e aí a gente vai estar passando a quantidade correta e o horário para dar tem um pessoal que falou eu tô dando só por a parte da manhã é correto então eu vou tá explicando a vocês a forma correta de como tá dando ração para a galinha e também a forma correta da quantidade de ração certo acompanha o vídeo nosso aí quem for novo já chegando aí eu sou Murilo Fernandes do canal Viação Fernandes certo já se inscreve aí deixa o like compartilha com seus amigos vamos embora para o vídeo muitas dicas aí muito importante chegando para vocês hoje a gente vai com outra dica e cada vídeo aí que vinha vai vindo muitas dicas mais ainda certo eu tô aqui no pezinho de goiaba ele é muito novo já tá colocando aqui as goiabinha como vocês podem ver ó tem uma aqui em cima mas o passarinho devorou ela não sei se você pode tá vendo aí ó tem bastante né tem mais outro aqui ó bom galera vamos lá vou explicar direitinho aqui a vocês certo como você está colocando aí é a forma correta aí de ração melhoramento eu vou falar e quantas vezes ele tem que colocar por dia certo vai de pessoa para pessoa mas essa forma aqui é uma forma bacana para vocês aí colocar se você colocar só uma vez por dia que pode acontecer a galinha vai comer não adianta você colocar aquela por exemplo a cotália eu vou dar falar indica que se for uma galinha que pesa e mais ou menos aproximada aí um quilo de cento a dois quilos já está colocando aí 80 gramas para essa galinha certo se for uma galinha de quatro quilos uma base vou estar só fazendo a base para vocês uma galinha de quatro quilos você vai estar colocando aí uma base de cento e cento e sessenta gramas né mas é uma base não tá colocando aí eu coloco quatro por cento do peso do animal quatro por cento eu vou já voltar com a calculadora aqui para mostrar direitinho a vocês mas por enquanto eu vou ensinar essa forma para vocês aqui viu eu uso quatro por cento do peso do animal da ave no caso da galinha tem galinha que pesa dois quilos o porto dela foi a raça né tem galinha que é de dois tem galinha de 1 kg 800 gramas vai para o peso da galinha a raça da galinha né é a forma correta de você está alimentando suas aves eu quero indicar vocês duas vezes ao dia duas vezes eu vou indicar duas vezes tem gente coloca uma vez no dia não é correto porque eu vou explicar vocês aqui agora você colocando uma vez aquele aquela quantidade todinha aquela vai comer vai comer vai ficar com o papo bem cheio vai comer todo a galinha não para quando não ficar cheio ali quase o papo bem cheio quase estourando ela não para e ali aquela quantidade que você botou o dia você botou só no horário pela manhã amanhã vai comer todo quando for uma tardezinha ela vai estar com fome isso é certeza sem dúvida pode acreditar viu então você pega você passa essa dica que eu tô dizendo aqui a vocês certo você pega e coloque divida vamos dizer que você tem uma galinha aí de dois quilos você vai dividir ali você vai dividir vamos dizer vamos dizer uma barra de uma galinha dois quilos você quer colocar até de oito de oitenta gramas até noventa gramas vamos dizer noventa gramas só um exemplo depende da galinha sei tá a produção de ovo né você vai colocar vai dividir aí 45 amanhã a parte de manhãzinha cedo de manhã né e a tarde a tarde você coloca mais 40 e 45 ou então seja 40 de manhã e 40 a tarde seja 80 gramas certo isso aí vai também para a galinha e dois né e dois quilos e meio dois quilos e três quilos né no caso três quilos quatro quilos depende da da galinha se tiver galinha desse tamanho né só que aí eu tenho que a galinha aí de quatro quilos ela se não acho que não pode ter não vou dizer que não tem um pode ter só que aí não é galinha para postura né ela é para postura é um quilo e oitocentos dois quilos e pouco né e outra ração não se coloca à vontade para a galinha também pessoal não coloca a não ser que você é quer que engorde rápido né fica assim agora não seja para engordar rápido a postura para o ovo e colocar aquela quantidade certinha certo a quantidade certinha vai dar tudo certo até vocês estão entendendo né galera qualquer dúvida pode ir no comentário aí que eu vou responder beleza então galera eu falei da forma para vocês aí né a ração para colocar a galinha você coloca duas vezes ao dia você devida aquela ração você for daquela quantidade que você divida a metade para dar uma para a parte da manhã e dá na outra parte da tarde eu devido um meio certo vamos usar a galinha que não falei para vocês frisei aí na galinha dois quilos você bota quarenta gramas de manhã e quarenta tarde o horário pessoal o horário fica eu vou dar um aqui mas depende de vocês aí o horário que vocês pode tá botando mas pode tá botando aí de manhãzinha hora de manhãzinha né ele pode tá colocando e eu vou botar colocando aí de três horas por aí três quatro horas quatro horas ideal né vai ficar aqui perto de vocês mas essa é uma dica né eu vou tá mostrando a vocês como fazer lá a contínua que eu falei que eu coloco quatro por cento aí do da ave da galinha por o quilo dela que ela é da raça né eu vou tá fazendo a calculadora ali agora para vocês verem tá acompanha aí a gente vai tá fazendo a calculadora para vocês verem a forma de como você tá fazendo em qualquer galinha aí e tá dando naquela ração certa ação certa correta e a quantidade certa não ser menos e nem a quantidade alta demais nem alta nem baixa correto então acompanha aí que eu vou para a calculadora aqui para mostrar aqui a vocês como você está fazendo a a cor tinha certa para vocês com qualquer ave dependendo de quilo qualquer ave de tamanho o porto dela vocês vão tá fazendo aí de acordo certinho e dá aquela ração ideal nem destruindo e nem faltando para a galinha beleza vamos fazer acompanha aí pessoal vamos fazer aqui a conta na calculadora vou tá ensinando aqui a vocês como você está fazendo aquela conta que eu tava explicando aí a para vocês a respeito das quantidade de ração colocar para galinha né porque se você tem uma galinha que você que ela papou né a produção de ovo você tentar colocando aquela ração a ração adequada para ela a quantidade certa né você não pode tá colocando uma quantidade acima do que ela vai comer se você você quer ela papou porque se você colocar acima demais a galinha vai tá engordando vai engordar muito dependendo aí né tá engordando e pode até engordar muito mais da conta e aí pode estar até causando até também morte se você engorda a galinha demais e se ela ficar meia gorda também ela não vai tá mais tendo a produção de ovo né e eu vou tá passando essa dica aqui para vocês você está fazendo a calculadora aí com essa dica que você não tem erro você vai estar fazendo em casa mesmo sozinho aí e vai estar se baseando aí para colocar a ração adequada a quantidade para suas galinhas né os aves aqui é sem erro nenhum pessoal aqui você vai aprender a fazer tudo direitinho né você vai saber toda base por galinha por cada galinha da sua raça porque cada raça vocês sabem que pesa um tanto né uma pesa 2 kg outra pesa 2,5 e assim diante né então bora vou ensinar aqui a vocês agora presta atenção aí no vídeo certo qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo a todos vocês certo então galera eu vim aqui no notebook no notebook mesmo coloquei a calculadora do notebook e vamos embora né vou te ensinar aqui a vocês pronto galera vamos dizer que a gente vai a gente quer colocar a ração para galinha de 2 kg certo 2 kg então a minha forma pessoal que eu indico a vocês quatro vocês usar quatro por cento eu uso quatro por cento certo de toda forma que eu uso quatro por cento então o que acontece vocês vão estar usando quatro por cento no peso da galinha a galinha pesa 2, 2,5, 3 certo vocês vão estar usando essa forma para toda a medida da galinha 4% vamos embora aí galera ó já aperta o 4 certo é o 4 vem em vezes certo depois de apertar em vezes nós vamos fazer vamos fazer aqui uma galinha de 2 kg certo então vamos aqui agora 2,0, medical 2,1 2 médicos zero 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 dois mil certo está marcando dois mil aí é é 2 mil gramas certo que dá 2 kg aí agora pessoal vamos no porcento na porcentagem certo de porcento preste atenção a vocês ó horas嘛 quatro por cento pode está usando aí em toda a forma do o peso da galinha todo o peso que você tiver aí da raça e de raça para raça você sabe que muda o peso da galinha né tentando usar essa forma aí você vai ter uma galinha sabia não vai ter galinha gorda certo vou tá apertando aqui agora nesse exato momento vou apertar agora aqui olha para vocês ver deu 80 no caso é o que 80 gramas certo pessoal então a forma correta de você tá colocando para sua galinha uma galinha de 2 kg é 80 gramas pessoal certo é no máximo no máximo 90 gramas com uma galinha desse tamanho essa é uma forma que vocês podem estar fazendo aí em casa no pode ser no celular que tem a calculadora hoje em dia todos os celulares que tem no calculador ou então sendo que tem calculadora aí pode ser que tem no celular em qualquer canto que você tiver você vai estar baseando aí ó e é uma conta que você faz aí sozinho e dá tudo certo aí e vai ter suas galinhas sabia e quando bastante ovo né não é isso aí galera ó pessoal eu também eu vou vamos fazer outra aqui ó outra para vocês verem vamos colocar só exemplo ensinando aqui a vocês aprender ficar ciente das coisas sem cria tem criação aí vamos fazer um aqui ó primeiro toda vez que você for fazer você vem no quatro por cento certo essa é uma forma que eu uso mas o vídeo para vocês é uma boa forma certo ó agora vamos de novo quatro vezes e agora eu vou botar uma de três quilos certo ó três aí eu botei três mil que é três mil gramas que dá exatamente três quilos e vamos vir aqui agora aqui no finalzinho certo eu falei para vocês aqui agora vamos clicar nele e vocês vai ver quanto é que vai dar a galinha de três quilos aí pessoal uma galinha em média de três quilos você vai estar adicionando para ela essa base de ração 120 gramas de ração para ela certo 120 gramas ficou muito fácil vocês aprender a isso entenderam né vem aqui no quatro depois no vezes aí depois de um vezes você vai botar as gramas da galinha aqui aqui que eu botei aqui três mil que dá 3 mil gramas que no caso vai dar três quilos certo aí vocês vão fazendo deixa daqui que vem no finalzinho vem por a porcentagem aqui apertou deu isso aqui ó galinha de três quilos 120 gramas de ração para você dar para ela certo vocês entenderam aí tudo direitinho e aí pessoal aqui você vai estar dividindo para dar em dois horários do dia a parte da manhã parte da manhã e a parte da tarde certo e aí você divida aqui e eu 120 você pode estar dividindo aqui 60 e 60 60 pela parte da manhã e 60 pela parte da tarde beleza todo mundo aí deu para entender então galera essa é a forma minha que eu fiz eu uso essa porcentagem aí para dar para minhas galinhas e graças a deus até hoje tudo certo tudo de boa graças a deus e essa dica aí eu não podia deixar de não passar para vocês se tá dando certo para mim eu quero que dê certo para vocês também né pois galera mais um vídeo aí graças a deus a gente tá ficando por aqui e agradeço a todos vocês aí compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo galera beleza valeu até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.